Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre a lei que regulamenta a profissão de motorista. A lei 12.619 de 2012 dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, que já é regulamentada pela consolidação das leis do trabalho. É importante destacar que a lei regulamenta o exercício da profissão dos motoristas profissionais que laboram mediante vínculo empregatício. Integram a categoria profissional de que trata esta lei os motoristas profissionais de veículos automotores, cuja condução exige a formação profissional e que exerçam a atividade mediante vínculo empregatício nas categorias de transporte rodoviário e de passageiros e de transporte rodoviário de cargas. Vamos ao fato. A lei dos motoristas está em vigor desde abril de 2012 e foi considerada um marco para a categoria. Algumas propostas de alterações da norma estão tramitando no Congresso Nacional e tem preocupado a categoria. Tem um grupo de parlamentares do agronegócio que está propondo que o motorista passe seis horas dirigindo e interrupta. Isso é humanamente impossível. E se tratando de um caminhão de carga. Essas estradas perversas que nós temos, sem condições adequadas de trabalho. Então vai sacrificar esse motorista a cometer erros e muitas vezes fatais. O que nós estamos querendo é propor que continue com as quatro horas, os 30 minutos de intervalo entre jornada de cada quatro horas e que esse trabalhador não ultrapasse a carga horária dele que é do máximo de 11 horas por dia. Essas possíveis alterações motivaram uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará. O procurador do trabalho, Douglas de Moraes, um dos principais defensores da lei, explicou as consequências dessas novas propostas. Como nós temos motoristas empregados e motoristas autônomos trabalhando no nosso país, a proposta retira um elemento central da lei que é a corresponsabilização das embarcadoras, dos contratantes de frete. Portanto, a proposta, excluindo a responsabilidade do embarcador, em termos práticos, ela retira a viabilidade de fiscalização do trabalho do autônomo. Nós não estamos aqui falando apenas de empregado. E se levarmos em consideração que hoje no país nós temos cerca de um milhão de autônomos, ou mais do que isso, e 800 mil motoristas empregados, significa dizer que nós deixaríamos a margem de qualquer proteção a maior parte dos motoristas. Essa lei que foi regulamentada em 2012, que tipo de avanço, o que ela trouxe de benefícios para a categoria, para os motoristas? Para os motoristas profissionais, ela simplesmente representa uma colocação desses trabalhadores como os demais trabalhadores existentes no Brasil. Ela vem regulamentar uma profissão, assim como já foi regulamentada recentemente a profissão de doméstica, como foi regulamentada a profissão, o trabalho das mulheres, o trabalho de menores, apenas trazendo para o motorista normas claras, normas palpáveis, normas de conduta viáveis e que devem ser cumpridas. Foram definições com relação, na verdade, houve alguma alteração nesse sentido com relação à jornada de trabalho, hora extra, enfim, nesses aspectos? Houve um amplo debate. Essa lei, o Estatuto do Motorista, como ele é conhecido, chegou muito comemorado. Foi muito debatido, uma discussão muito puxada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, a CNTTT, com muita expectativa que eu acho que ainda vai precisar, realmente, para que esse avanço seja efetivado e traga todos os benefícios que se esperava dele, quanto à vida e a profissão do motorista na sua relação com o empregador e com o próprio trabalho, vai precisar ainda de algumas adaptações. Existia a expectativa de algumas coisas que pudessem, no meu caso, eu trato do transporte rodoviário de passageiros urbanos. É importante entender esse contexto também. Quando você fala da categoria profissional motorista, é muito amplo, então tem algumas coisas que estão ali que elas tinham o objetivo de tratar do motorista rodoviário de carga, outras do rodoviário de passageiro intermunicipal e outras do rodoviário urbano. Então, algumas regras acabam tocando bem uma parte da categoria e não tocando tão bem outra parte. Então, acho que é natural, o avanço é que tem que acontecer. Muito bem colocado a questão de que, na verdade, como chega tardio, talvez não se possa nem classificar como um avanço, assim como algo que chegou atrasado, que já devia assim estar. Então, acho que agora a gente vai passar indo por alguma quantidade de ajustes, especialmente no tocante, a jornada de trabalho, para que possa realmente satisfazer, atender o que eles tinham como expectativa desse estatuto. Hoje, como é que funciona a jornada de trabalho para os motoristas, no caso do transporte de passageiros urbanos? No caso do transporte de passageiros urbanos, a grande ansiedade deles é que existisse a possibilidade, através do estatuto, que ainda não se efetivou, de eles terem o tempo reduzido de trabalho. Existe uma grande dificuldade, que é a das empresas de transporte e dos próprios motoristas, que é se fazer uma escala de trabalho, porque a programação das linhas, ela não é feita pensando lá na relação trabalhista no motorista, ela é feita pensando na demanda. Que horas as pessoas querem sair de casa e chegar aos seus destinos, que horas elas querem retornar. Então, isso nos dá um grande trabalho, porque para você adaptar isso e conseguir fazer a escala atendendo a legislação trabalhista, isso gera uma certa dificuldade. E aí, recentemente, houveram alguns avanços no entendimento da Justiça do Trabalho, que não permitiram mais que eles encurtassem o horário de almoço, que era uma prática comum e que eles realmente ansiavam pelo retorno. Então, o Estatuto do Motorista, ele procurou debater condições para que se pudesse fracionar. Só que acaba que essas condições são de muito difícil aplicação. A gente ainda não conseguiu, isso para acontecer, teria que constar da nossa convenção coletiva. E a gente não conseguiu ainda uma proposta que pudesse atender as duas partes, a gente então fazer constar e atender os motoristas com essa possibilidade, que na verdade acaba tendo uma redução do tempo total de trabalho deles. se você pensar que com o fracionamento você pode conseguir adaptar melhor os horários da demanda com a jornada de trabalho dele. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre a lei dos motoristas. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas. Algumas provas já vêm com as respectivas peças, petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas. E após colher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau. O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama de instrução processual. Então, voltando ao tema, a gente fala um pouquinho do transporte de passageiros, mas há também uma ansiedade por mudança, alteração na jornada de trabalho para os motoristas do trabalho, do transporte, na verdade, rodoviário. Tem sido uma luta realmente constante nesse sentido? A lei está famosa, a lei está debatida, muito mais pelo trabalho rodoviário do que pelo trabalho urbano. No trabalho urbano, pequenos ajustes na questão da jornada do trabalho, que já é controlada do trabalhador urbano, motorista urbano. Ocorre que no trabalho rodoviário existem duas categorias que estão se confundindo, que é o trabalhador empregado, o empregado, o motorista que é empregado, e o motorista autônomo. E a resistência de controle de jornada está ocorrendo no motorista autônomo, porque ele, que se julga patrão de si mesmo, entende que tem direito de fazer o que quer. Tem direito de ir contra a natureza, tem direito de ir contra a sua natureza, e tem direito de ir contra a natureza dos outros. E estender a sua jornada a 8, 10, 12, 15, 20, 25, 35 horas, numa única jornada, um único carreteiro, um único caminhoneiro, dirigindo. Isso vai contra as leis da natureza, e isso está causando a grande carnificina em nossas estradas. Então, assim, há uma reclamação principalmente desses trabalhadores autônomos, mas os trabalhadores que são empregados, na verdade, eles reclamam também da jornada, reclamam de melhores condições? Os trabalhadores autônomos, os trabalhadores que são empregados do transporte rodoviário estão comemorando até hoje e estão reivindicando a vigência da lei, porque a lei, infelizmente, não está vigorando no papel, mas, de fato, a polícia rodoviária e as polícias que deveriam estar fiscalizando a jornada desse caminhoneiro, elas não estão atuando como uma espécie de uma anistia branca que está ocorrendo. Por quê? Porque esses trabalhadores não querem obedecer, principalmente o autônomo. Nessa condição é importante entender que, especialmente o autônomo, não só pela condição de segurança, que é evidente, que o abuso dessa ânsia de ser extremamente produtivo, de lutar contra o próprio cansaço, contra a própria fadiga, colocando em risco até a vida dos terceiros, então só por isso já seria evidente, muito importante fiscalizar, mas para os próprios trabalhadores que têm vínculo empregatício, porque senão fica uma competição desigual, porque é sempre uma decisão que o transportador tem que tomar se ele vai contratar terceiros para fazer o seu transporte ou se ele vai contratar empregados. E se você não coloca alguma maneira também de controlar o trabalho do autônomo, você pode, então, dar uma preferência muito grande, dando em detrimento do trabalhador com vínculo empregatício, com suas garantias trabalhistas. Criticando até os próprios motoristas. Os motoristas autônomos estão querendo a mudança da lei porque eles estão se sentindo ofendidos, eles não estão tendo a sua performance profissional, segundo eles, atendidos. Isso é um grande erro, isso é uma grande falácia, porque o que está sendo divulgado pela imprensa, na realidade, não são manifestação de trabalhadores do transporte, são manifestação de empregadores do transporte, são os grandes embarcadores que não querem o controle da jornada dos seus prestadores de serviços. A lei está em vigor desde 2012, mas já existem algumas propostas de mudanças, que propostas são essas que já estão sendo apresentadas? A principal proposta é aumentar a jornada máxima de quatro para seis horas, com um intervalo de uma hora e depois outra jornada de seis horas. O que pode representar uma perda muito grande, tanto na qualidade de vida e na qualidade do serviço prestado por esse transportador. Em termos de atenção, em termos de boa condução, em termos de bom andamento do seu trabalho. E o que está acarretando um fato que hoje é público e notório, num trabalho realizado recentemente nas estradas do Paraná e replicado nas estradas de Minas Gerais, num determinado dia, a partir das seis horas da tarde, a polícia parou todos os caminhoneiros e fez exame toxicológico nesses caminhoneiros. Eles foram obrigados a fazer xixi numa canequinha e essa canequinha foi para análise. Incrível, é um fato que não está sendo difundido, mas é um fato, uma pesquisa científica, a partir das nove horas da noite, 80% dos caminhoneiros estavam drogados. E desses 80% desses caminhoneiros, 60% deles estavam com cocaína e 20% com anfetamina. Depois ocorre o acidente, ocorre o acidente à noite ou até mesmo de dia. Ninguém sabe por que o caminhão passou por cima de uma família, ninguém sabe por que esse caminhão ou esse motorista de ônibus virou o carro, dormiu na curva, etc. O caso é esse. Para, sem o controle que está ocorrendo com a não observância da lei, está dando margem para esse tipo de ato. Esse absurdo que ocorre nas nossas estradas. E é um fato muito grave, mais ainda, porque um motorista de ônibus, quando vira um ônibus e mata 20 pessoas, um carreteiro, quando passa por cima de uma família e tira a vida de 4, 5 pessoas ou tira a vida de um motoqueiro ou até mesmo um motoqueiro, quando cai e se acidenta, isso tudo não é considerado acidente de trabalho, infelizmente. É considerado mero acidente de trânsito. E sequer estatísticas sobre isso existem. Por isso a necessidade da lei, por isso a necessidade do recrudescimento, do cumprimento dessa lei. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a lei dos motoristas. Dima, você falou até no primeiro bloco sobre a dificuldade de aplicar a lei com relação à jornada. Existem outras dificuldades de aplicação da lei dos motoristas no dia a dia para o transporte de passageiros? O nosso setor, com relação ao transporte de passageiros em si, especialmente o urbano, mas tanto o urbano quanto o rodoviário, já era bem mais regulamentado. Já realmente era bem mais pacífico. Então vieram algumas questões de fácil aplicação, por exemplo, aumento no valor do seguro de vida, algumas coisas que foram mais fáceis de se aplicar e outras com um pouco mais de polêmica e dependendo de a gente conseguir um consenso de uma regra para aplicar isso, para colocar na convenção de trabalho. Então, essa questão especial da jornada, o destaque é aquele fato pitoresco, porque tanto os empregadores quanto os empregados querem aquela aplicação daquela possibilidade, porém não encontraram ainda um formato. Nós discutimos isso bastante na última convenção, não encontramos ainda um formato. Então a gente ficou com o desafio de ao longo deste ano tentar encontrar uma maneira de ter uma regra que a gente possa aplicar e usufruir dessa possibilidade que a lei agora abre na próxima convenção. Hoje, quais são as reivindicações, as principais reivindicações dos motoristas, além, claro, dessa questão da jornada de trabalho? Bom, realmente o estatuto para o setor de transporte de passageiros urbanos trouxe muito pouca alteração mesmo. O setor já era bem regulamentado. A gente tem já uma jornada bem definida, são 44 horas semanais. Então, já temos um limite máximo de jornada durante o dia. Nós temos que respeitar intervalo intra-jornada e inter-jornada. Então tudo isso era bem tranquilo. A nossa grande dificuldade hoje é realmente essa, de conseguir com essa flexibilidade do fracionamento do descanso, a gente adaptar melhor a oferta à demanda, ou seja, o horário que o motorista estará trabalhando ao horário que o passageiro precisa do transporte e para ele também significando um benefício que ele pode voltar mais cedo para casa. Uma observação, permita? Claro. O trabalho rodoviário urbano, ele é muito equilibrado, ele é muito regulamentado, principalmente nos acordos ou nos dissídios coletivos. Tanto a categoria patronal quanto a categoria de empregados, ela é bem formada, ela é bem organizada em sindicatos e existe uma discussão, existe uma fiscalização muito franca e muito ativa. Então, os trabalhadores urbanos, o transporte urbano, a lei, a esta nova lei, não é polêmica, ela é muito, muito tranquila e ela não chega nem a ser um avanço, porque o que se fala diretamente entre patrões e empregados é muito superior do que a lei prevê. Hoje, qual é a principal demanda dos motoristas, na verdade, para a Justiça do Trabalho? Existem muitas reivindicações, enfim, por algum motivo específico, ou por jornada, ou, enfim, falta mesmo de algum problema na rescisão contratual? Qual é a demanda mais expressiva com relação à Justiça do Trabalho? A principal demanda do transporte coletivo urbano é a jornada, porque, por ser uma categoria que tem uma jornada externa, eles não trabalham dentro de um escritório, não trabalham dentro de uma fábrica, ele tem o seu início, o seu final da sua jornada, muitas vezes em pontos de ônibus, etc. Então, fica difícil o controle da jornada e a alegação dos trabalhadores que a jornada extrapola e muito. E, por ser difícil de controlar esse ponto, essa jornada, esses são os maiores conflitos hoje que tem na Justiça do Trabalho. Você concorda com isso? Assim, concordo que a nossa demanda, ela pode ser, em parte, considerada, a principal demanda é essa, mas ela realmente é muito baixa. Estava dizendo agora há pouco, tomando como exemplo a minha própria empresa, eu talvez tenha lá quatro ou cinco ações trabalhistas ao longo de um ano, enquanto a rotatividade é muito maior do que isso. Em mil funcionários, a gente deve ter lá em torno de 20 a 30 funcionários todos os meses, que alguns saem e outros entram na rotatividade. Então, a quantidade de demanda trabalhista que eu tenho é muito baixa, porque, realmente, as empresas são muito fiscalizadas, é em um ambiente muito mais controlado, dentro do sistema urbano, apesar de ter essa dificuldade, que, às vezes, a jornada do motorista, ou ele só pega na garagem e depois faz a rendição já em percurso, o outro motorista, um motorista começa na garagem, o outro termina, a maior parte é assim. Mesmo assim, a gente tem nossos sistemas de contato com eles, de controle, e nem tem muito como ele extrapolar o que está determinado para ele cumprir, porque é tudo muito bem pré-determinado. Ele tem o horário dele para pegar, tem que passar ali, as viagens são determinadas com precisão de minutos. Então, realmente, é bem controlado, a gente não tem, assim, tanta polêmica. Mas, se você tivesse que eleger uma polêmica com relação à nossa relação trabalhista, possivelmente seria, assim, a jornada, até porque é o que eles mais anseiam de poder também flexibilizar. A gente até falou no bloco anterior dessa questão dos acidentes, o programa Trabalho e Seguro está trazendo esse tema, né? Assim, esse ano foi um tema escolhido para, no caso, os motoristas, né? Os acidentes. Os acidentes no transporte, sejam eles urbanos, sejam eles rodoviários, sejam eles aéreos, de trem, que infelizmente não temos muito no país. Então, essa foi a eleição. E o grande desafio, o desafio inicial nosso é detectar esse acidente, detectar essas condições, essas pré-condições de acidentes. Na construção civil, que foi o tema do ano passado, nós temos um canteiro de obra delimitado. No trânsito, não. No transporte, não. São todas as estradas e todas as ruas o canteiro de obra. Então, por isso que essa fiscalização e essa conscientização é mais difícil. E soma-se ainda a falta total de estrutura, a falta monumental de estatística. No Brasil, não temos estatísticas confiáveis em nada. sobre acidente. O Ministério do Trabalho tem um banco de dados, o Ministério da Previdência tem outro banco de dados, o Ministério da Saúde tem outro banco de dados, a Justiça do Trabalho tem outro banco de dados. Esses dados não conversam entre si e alguns desses dados são secretos, sequer são divulgados, como se fosse uma coisa de segurança nacional. Não sei a quem interessa proteger e não divulgar dados estatísticos. Então, uma da nossa concentração esse ano é tentar, pelo menos, saber descortinar esse quadro. Ok, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença dos senhores. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a lei dos motoristas. E você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é www.trt7.jus.br O nosso telefone é 85-338-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho